Pra você, nessa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ele teu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ele teu amor Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Agradecer a Deus por todos esses povos Que vieram me prestigiar meu aniversário É porque eu gosto de muitas pessoas Tem pessoas que eu já nem lembro mais Mas tudo mora no meu coração E todos vocês estão morando no meu coração Tanto faz minha família Como a família de vocês que estão aqui Presente Eu amo vocês, tá? Muito obrigado, tá? Aplausos Obrigada.